Esse é um capso e nós vamos falar sobre a matéria da Bloomberg que matou a charada, olha só A falha na economia brasileira vai acabar com a promessa de picanha e cerveja do Lula É meu amigo, a gente já falava isso desde o ano passado, mas enfim Vamos entender aqui porque que os gringos estão se dando conta de que não vai funcionar esse negócio aqui com o Lula Essa notícia foi sugerida por Helena, Alcione e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Pois bem, a matéria da Bloomberg não traz nenhuma novidade, mas lembra aqui da promessa do Lula de picanha e cerveja É lógico que eles traduziram picanha por churrasco aqui, porque picanha na verdade é um corte de carne Que é um nome que é só aqui no Brasil mesmo que se usa isso, não sei se vocês sabem Mas enfim, de qualquer forma a essência da coisa eles disseram aqui Do jeito que a economia vai, meu amigo, não vai ter picanha e cerveja para o brasileiro não O GDP do Brasil caiu 0,2% no último quadrimestre, no final do ano passado A gente já falou sobre isso no outro vídeo, foi justamente porque Vinha bem, vinha crescendo, aí Lula se elegeu em outubro Aí teve novembro e dezembro, os dois últimos meses do ano, que foi justamente o pessoal É, meu amigo, deu ruim, né? Vamos parar de investir porque não tem o que fazer E tem um monte de indicações por aí, a impressão que eu tenho, então eu posso estar enganado nisso Mas a impressão que eu tenho é que a mídia e muitos institutos estão segurando as previsões Não estão dando notícias do grau de... o quão ruim está a economia brasileira A minha visão é que está muito pior do que parece, muito pior do que eles imaginavam Exatamente por isso, né? Quem vai ser maluco de investir num país que bota na presidência Um ex-presidiário condenado por corrupção, um socialista que se alinha com todas as piores ditaduras do mundo Quem? Quem seria maluco de investir num país desse? Ok, eu sei, num primeiro momento até o pessoal lá dos Estados Unidos, da Europa, estava com essa impressão De que... lembra, eu mencionei isso num vídeo que eu falei um tempo atrás, né? Que aqui no Brasil o pessoal conhece o Lula, ninguém estava acreditando, levando a sério esse governo Lula Mas lá fora ainda tinha americano, ainda tinha europeu achando que o Lula, né? Tinha alguma... ia ser positivo, ia melhorar, ia corrigir os rumos do Brasil, né? E agora o Lula já esnobou o Olaf Scholz, já esnobou o Macron, já esnobou o Biden Já mostrou pra todo mundo aquilo que a gente já falava antes da eleição Bolsonaro, esse pessoal conseguiria negociar e conseguiria mudar a posição dele Lula é impossível, Lula é alinhamento automático com tudo de ruim que tem no mundo É um chavista, é um comunista origem, um comunista daquele terraplanista da economia mesmo Que acha que comunismo deu certo, que foi uma injustiça que aconteceu com Stalin e coisa e tal Esse tipo de coisa é o Lula, né? Esse pessoal não se deu todo Por algum motivo o pessoal na Europa e nos Estados Unidos achava que Lula era um democrata Eu não sei de onde eles tiraram isso Mas aparentemente o pessoal tá começando a cair na real, perceber o problema do Lula E mesmo o pessoal lá de fora tá vendo que a economia aqui vai pro saco, meu amigo Eu lamento muito Infelizmente, mesmo quem não votou no ladrão de nove dedos vai acabar sofrendo Também vai acabar pagando esse pato É da natureza da democracia Essa é a grande falha da democracia Por isso que a visão da sociedade de leis privadas é tão melhor Sociedade de leis privadas, meu amigo, cada um escolhe o seu governo Aí, beleza, você contrata o governo tal pra te dar segurança, pra garantir a sua segurança E você paga imposto pra ele E se ele estiver gastando dinheiro demais Se o seu vizinho contratar um governo corrupto do Lula O problema é do seu vizinho Ele que vai gastar dinheiro demais lá pra ter uma eficiência menor na gestão da segurança dele Enfim, e olha só o que tá acontecendo É o que eu falei pra vocês O problema todo é que haveria recessão esse ano Já tava meio que certo Todos os bancos centrais do mundo estão aumentando taxas de juros A situação continua complicada lá na guerra entre a Rússia e a Ucrânia Então, que esse ano vai haver uma recessão Ou que a economia, no mínimo, vai patinar Vai ser aquele negócio do zero a zero Isso aí, na melhor das hipóteses, vai ser isso É disso pra baixo Isso todo mundo sabia que aconteceria A grande questão é, como eu mencionei Com Bolsonaro no governo Pelo menos o governo estaria no sentido correto De diminuir o tamanho do governo Diminuir o peso do governo na economia E com isso você ter uma facilidade maior De atravessar esse período difícil aí da recessão Agora, com o governo do Lula Que chance a gente tem disso? O Lula já mandou todas as regras fiscais pro saco Já falou que vai governar do jeito que ele acha melhor Já botou político em todas as estatais Já fez lambança pra tudo quanto é lado E quem vai se dar bem nessa história São governos como, por exemplo, o Uruguai Que é o último que sobrou aqui De mais ou menos direita na América Latina Que tá tendo o posicionamento correto Ele quer diminuir impostos Pra aumentar o consumo E ter mais dinamismo econômico Então é bem possível que o Uruguai Passe por essa crise muito melhor que o Brasil Que vai ter crise Que teria crise mesmo com o Bolsonaro? Teria, tá? A gente tem que reconhecer isso Mas a gente vai enfrentar uma crise muito pior Por ter colocado um ladrão corrupto Incompetente em termos de economia Na presidência da república Enfim E a gente já começa a sentir isso Por que o Brasil paga juros maiores Que outros países que estão quebrados? O Lula acha que tem que baixar os juros na marra O problema é que se baixar os juros na marra O pessoal não vai investir em real E por que o pessoal não vai investir em real? Porque sabem que o presidente do Brasil É um corrupto Que vai quebrar a economia do Brasil Tem que ter um prêmio muito alto nos juros Mesmo pra trair dinheiro pra cá Se não funciona Esse é o grande problema aqui Após passar quase um ano acima de 10% A inflação tá em queda Mas continua alta a taxa de juros Por que isso? Porque o Banco Central quer bater no Lula? O Banco Central tá de mal com o Lula? Não, o Banco Central tá tomando a decisão técnica É porque o Lula fala tanta merda Mas fala tanta merda Que a percepção de risco do Brasil Fica grande lá fora E aí com isso você tem que ter um juros mais alto Pra atrair capital pra não faltar dólar Pra gente não cair no caminho da Argentina E cada vez mais o que o Lula tá fazendo É direcionar o Brasil nesse caminho A verdade é essa O que tá fazendo é isso Eu espero que ele não consiga Eu espero que o Congresso Barre as medidas mais absurdas Que algumas medidas dele vão passar na área econômica E vai ser terrível Isso eu não tenho dúvida Alguma coisa vai passar Mas eu espero que pelo menos as mais absurdas Sejam bloqueadas Como por exemplo a tendência de imposto pra exportação Eu vou falar sobre isso num outro vídeo hoje Enfim, eles mostram aqui a tabela de quanto paga de juros E quanto tem de inflação Entre os vários países Por que a França Os Estados Unidos Os Estados Unidos Paga pouco juros Porque é muito simples pra eles lá Os investidores têm confiança Que aquela moeda Que aquela moeda não vai desvalorizar completamente Aquele país não vai desmanchar no ar Fazendo POF E parar de pagar juros da dívida Ou parar de pagar a própria dívida A Argentina está muito pior que o Brasil nesse quesito Justamente por isso Por quê? Porque começou a não pagar a dívida A não querer dizer que Não, vamos fazer a auditoria cidadã da dívida Vamos parar de pagar a dívida E coisa e tal Não, meu amigo Se você parar de pagar a dívida Aí ninguém mais empresta pra você Aí que você está fodido mesmo O governo ainda pega mais emprestado todo mês Do que ele paga de juros e principal da dívida passada Então se ele parar de pagar a dívida Na verdade vai piorar a situação Porque ele não vai poder pegar mais dinheiro emprestado desse pessoal Enfim Essa é a tragédia A tragédia de termos feito o L De termos eleito o Lula Algumas pessoas no Brasil elegeram o Lula E agora todos nós vamos pagar o preço disso daí Enfim E continua aí o pessoal gritando por picanha Pedindo picanha pro Lula e coisa e tal E diz que o Lula ficou até sem jeito Lá nessa inauguração de Casas Populares Ele foi inaugurar Casas Populares lá em Mato Grosso Aí resolveu fazer a brincadeira que tinha que ter churrasqueira na Casa Popular e coisa e tal E o pessoal começou a gritar picanha, picanha, picanha Ele mudou de assunto, falou de outra coisa, não sei o que lá Porque ele sabe que o pessoal vai cobrar picanha E vai ser igualzinho na Argentina Na Argentina o Alberto Fernandes prometeu picanha pro pessoal também E a Argentina tá vivendo nesse momento A menor consumo de carne per capita da história da Argentina Por quê? Porque ninguém mais tem dinheiro pra comprar carne lá na Argentina Pois é Quem votou no L, faz o L aí vocês agora E o chato só é que quem não votou nessa porcaria ambulante Vai sofrer também do mesmo jeito Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela E se inscrever no canal